Existem coisas que não são essenciais, então, por exemplo, carboidratos, açúcar, farinha, amido, é algo que nós podemos viver sem. Ninguém morre por deficiência de carboidrato. Você não é obrigado a comer de manhã. Você pode tomar um café preto. E nem é... Muitos do que estão nos ouvindo dizem assim, nossa, que bom, porque eu nem acordo com fome e achava que era obrigado a tomar café de manhã. Eu vejo o açúcar como uma toxina, tá certo? Ele é uma coisa que, quando adicionada ao alimento, não traz nenhum benefício nutricional. Eu posso ser um vegetariano que me alimento bem ou um vegetariano que me alimento mal. Eu posso ser um vegetariano que... Olha só, pão é vegetal. Doces, vários doces são vegetais. Açúcar é vegetal. Batata frita é vegetal. Existem pessoas que fazem, fornecem, fazem marmitinhas locais. Mas não precisa nada disso, como eu disse. Quem quiser fazer bem simplesinho, hortifrute, açougue e peixaria. Meu convidado de hoje é o Dr. Solto. J.C. Solto. Muito conhecido no Instagram, muito conhecido e muito pedido aqui no canal. Fizeram até um movimento, você viu, no Instagram, as pessoas me escrevendo, pedindo para eu entrevistar. É legal hoje, por isso que eu não tinha feito até agora, mas hoje a gente está em São Paulo e a gente conseguiu. Aliás, eu queria até dizer que eu tenho um curso online voltado para a área de profissionais de saúde. É um curso que te ensina a ter uma performance melhor nas redes sociais, nas suas entrevistas, nos seus trabalhos. Tanto no consultório quanto fora dele, ou seja, no real e no virtual. O link está na descrição e o link aparece aqui também. Você pode se inscrever no nosso curso. Então, o Dr. Solto é médico, é gaúcho e é um defensor da low carb. Aliás, é presidente da Associação Brasileira de Low Carb. Só pensa nisso, né? Abaixa a farinha, abaixa o açúcar e viva as proteínas, é isso? É, é uma boa descrição inicial. Como é que você chegou nisso? Então, Leda, foi por acaso. Eu sempre conto essa história, uma história real, 2011. Eu estava ouvindo um podcast de entrevistas. E o entrevistado naquele episódio era um autor, um jornalista, chamado Gary Taubes. E o Taubes estava dando uma entrevista a respeito do lançamento do seu novo livro, que estava sendo lançado na época, hoje está disponível em português aí nas livrarias. Chama-se Por Que Engordamos? Um livro muito, muito interessante. E ouvindo a entrevista, eu fiquei muito interessado, porque eu nunca tinha ouvido aquela abordagem. Low Carb, pra mim, era uma coisa que era inexistente. Médico não tem treinamento de nutrição na faculdade. É uma coisa que eu acho... É uma falha grave. É uma falha grave, porque é absolutamente fundamental pra saúde. E os médicos realmente não têm esse treinamento. E quando o paciente olha pro médico e pede uma opinião sobre o que ele deveria ou não comer, normalmente o que o médico responde é o senso comum, porque ele não estudou sobre aquilo. E ouvindo o Taubes falar sobre os estudos científicos que mostravam coisas que eram diferentes daquilo que o senso comum tinha nos ensinado, eu resolvi comprar o livro, baixei no Kindle, comecei a ler, e a partir dali eu disse, nossa, eu preciso experimentar pra ver se isso é verdade. Então comecei mudando a minha alimentação. Tive benefícios, tive uma perda de peso aí na época de quase 20 quilos. Jura? Que eu mantenho até hoje. E as suas taxas melhoraram? Então elas não eram ruins. Elas continuaram boas. Melhoraram até, mas ruins nunca foram. Então eu não busquei isso porque eu senti uma necessidade de saúde. Eu busquei por uma curiosidade científica e essa curiosidade nunca parou. Eu comecei a ler os artigos científicos e comentava com os meus colegas e eu pensei assim, nossa, eu preciso tornar isso público de alguma forma. E aí comecei a escrever um blog. E esse blog, depois de um tempo, viralizou. E acabou criando esse movimento grande aí que fez campanha aí no seu Instagram. E fizeram mesmo. Fizeram. Fizeram pesado. E isso quer dizer que você não sai fora do regulamento. Você é low carb total. Eu sou low carb 95% do tempo. A bem da verdade fazia muito tempo que eu não saía. Hoje no almoço eu comia uma coisa um pouquinho diferente. Mas só porque estava em São Paulo. E na realidade eu acho que qualquer coisa em termos de estilo de vida tem que ser assim. Não é uma religião, não é um dogma. Mas sim se a gente quer ter benefícios. E vamos pensar um pouco fora de dieta para dar exemplo. Digamos que seja atividade física. Uma pessoa que faz atividade física para melhorar o condicionamento cardiovascular ou a composição corporal vai obter benefício se fizer isso na maior parte do tempo. Mas a pessoa pode tirar uma folga de vez em quando. Agora vamos à dieta, por exemplo. Por que você acha que você chegou à conclusão que só a proteína é o... Quer dizer, a proteína é o alimento master. Acho que até etimologicamente a proteína quer dizer isso. É, Leda, vamos dizer assim, proteína todos nós precisamos. Ela é essencial para o ser humano. Existem coisas que não são essenciais. Então, por exemplo, carboidratos. Açúcar, farinha, amido é algo que nós podemos viver sem. Ninguém morre por deficiência de carboidrato. Mas nós morremos por deficiência de proteína. Proteína tem que haver. Não importa que dieta você siga. Uma dieta mediterrânea, uma dieta low carb, uma dieta vegetariana tem que ter proteína. Alguma fonte tem que ter. O que caracteriza low carb, como o nome diz low carb em inglês, é baixo carboidrato. É a redução da quantidade de carboidratos na dieta. Na verdade, eu acho que antigamente não existia essa dieta low carb porque todo mundo era low carb. A gente passou com a industrialização, com as indústrias alimentícias, a gente passou a comer muito mais carboidrato do que a gente comia antes. A ideia, existe uma ideia do ponto de vista evolutivo, que o ser humano começou como caçador, coletor. Então, ele podia comer o que ele podia caçar, o que ele podia pescar e o que ele encontrava na natureza. E na natureza, não tínhamos plantação, não tínhamos agricultura, não tínhamos pomar. Então, essa abundância de carboidrato, de farinha e mesmo das frutas doces é uma coisa moderna. Porque as frutas silvestres, elas não são frutas grandes, carnudas e doces como as frutas cultivadas. De modo que o ser humano evoluiu por milhares de anos com uma quantidade de carboidrato que não era zero, mas era bem menor do que a que nós temos hoje. E a gente hoje está vendo as consequências do excesso, especialmente do carboidrato refinado. Na verdade, a low carb, a dificuldade dela, pelo menos do meu ponto de vista, é que todo gordo tem uma desculpa, né? É claro que eu também tenho. Então, principalmente por isso, eu tenho. E, na verdade, a gente não quer abrir mão do carboidrato, né? Mas, se você olhar a alimentação de uma pessoa comum, é muito carboidrato, né? É muito, é muito. A gente pegou pesado, né? São Paulo é a terra da pizza, por exemplo. Houve um aumento do consumo de carboidratos nos últimos anos. Nos últimos anos, a gente diz, da primeira metade do século XX pra cá, em que se partiu de mais ou menos 40% de carboidratos na dieta pra 60%. E essa mudança parece ter sido significativa porque ela coincidiu com a epidemia de obesidade e de diabetes. Mas a grande dificuldade da dieta que eu tava falando, acabei não falando, é que é tirar as frutas, né? Então, Leda, assim... Eu acho muito difícil. Low carb é um espectro que vai desde a dieta cetogênica, sua versão mais restritiva, né? Até uma low carb moderada. Então, vamos especificar? Vamos. Cetogênica. Cetogênica. Cetogênica é uma dieta bastante restrita em carboidratos. O que significa cetogênico? É o que gera corpos cetônicos. O que são corpos cetônicos? São pequenas moléculas que o fígado fabrica a partir da gordura. Então, tanto das gorduras que a gente ingere, como da gordura do próprio corpo no processo do emagrecimento. Então, essa gordura vai pro fígado, gera essas moléculas pequenas que são os corpos cetônicos, que são usados por vários órgãos do corpo, inclusive pelo cérebro, como um combustível alternativo na ausência relativa de glicose. Então, essa é a dieta cetogênica. Normalmente, ela vai consistir de vegetais de baixo amido, então saladas e legumes. Todos os tipos de carne, peixe, frutos do mar, carne vermelha, ovos, laticínios. O que ela não tem? Ela não tem frutas doces. Tipo? Então, ela não vai ter banana, manga, esse tipo de coisa, mas ela pode ter moranguinho, mirtilo, framboesa, amora, coco, abacate, frutas de pouco açúcar. Então, essa é a dieta cetogênica. Num outro extremo da low carb, nós temos a low carb moderada, que é aquela que retira só os carboidratos piores, os carboidratos processados. Então, retira farinha e açúcar, fundamentalmente. Mas é liberal no que diz respeito a frutas de todos os tipos e raízes, como batata, batata doce, etc. Até a batata inglesa. Até a batata inglesa. Então, vai depender da necessidade dos objetivos de cada um. O objetivo, 90% dele, eu acho que é emagrecimento. Então, emagrecimento é importante, mas talvez as pessoas que mais precisem são os diabéticos e os portadores de uma entidade chamada síndrome metabólica, que a gente vai explicar aí daqui a pouco o que é. Então, pra aquela pessoa que vai emagrecer, low carb é uma opção, mas ela pode sempre fazer uma dieta restritiva em calorias, por exemplo. É claro, eu tenho o meu viés, eu acho que low carb é mais interessante, porque a gente pode ter esse emagrecimento sem fome. Pode ter desejo de carboidrato, mas isso é diferente de fome, que é o que existe nas dietas restritivas de calorias. É mais fácil na vida moderna fazer a low carb, nesse sentido. Eu acho. Porque você encontra a maior disponibilidade em restaurante. Claro. Você pode fazer uma opção. Se você vai contar calorias, você fica naquela situação, vou ter que levar uma balancinha no restaurante pra pesar a quantidade? O Vigilante do Peso inventou aquela coisa de pau da mão, o tamanho da pau fechada e tal. Mesmo assim, eu acho mais chato. O algoritmo da low carb é mais simples. É assim, bom, é amido ou é açúcar? Não é nenhum dos dois? Pode. Pode comer. Então, é mais simples. Agora, pro diabético... Os legumes que você... Só pra gente fechar essa história. Os legumes que você autoriza, digamos assim, estão o que? Corvo de Bruxelas, escove-flor, brócolis... Brócolis, abobrinha, pimentão, chuchu... A cenoura entra, não. A cenoura entra, não. Crua ou cozida? Se for crua, ela tem um índice glicêmico ainda menor, mas cozida, sim, dentro do contexto de uma refeição, não tem maior problema. Claro, se for um purê de cenoura, uma quantidade grande, talvez não. A beterraba, não, né? A beterraba idem, sabe? Se a pessoa for comer uma ou duas fatias de beterraba, ou um raladinho de beterraba, o impacto é pequeno. Teria que comer muita beterraba pra ter um impacto significativo. Teria que comer um balde de beterraba. É que beterraba não é normalmente tão gostoso. Batata, por exemplo, é mais saborosa, e tem o dobro do carboidrato da beterraba, e a gente come mais. Ah, é? A batata é mais perigosa que a beterraba, nesse sentido? Não é mais, porque a batata tem, por grama, o dobro de carboidrato que a beterraba, e a beterraba a gente come porque ela tá enfeitando a salada, mas a batata a gente come porque é gostoso. É. Eu gosto muito de beterraba, mas eu acho que a batata tá mais presente, né? Ah, sim. É, dificilmente a gente vai comer duas beterrabas inteiras, né? É, não, nunca. Normalmente não acontece. Mas a gente come batatas. E aí eu tava ali dizendo assim, pro diabético... É, agora vamos entrar no diabético. No diabético ou na diabetes? As duas prosódias são permitidas. Então ótimo. Aprendemos mais elas. E, então, no diabetes ou na diabetes, qual é o problema do diabetes? É uma intolerância à glicose, tá certo? O indivíduo não metaboliza a glicose direito, tem níveis elevados de glicose no sangue. Nada mais evidente que a gente restringe a glicose na dieta. O que é glicose na dieta? É açúcar e amido. Ou seja, justamente aquilo que a gente tira na low carb. Então... Então todo diabético deveria, por definição, fazer a low carb. Para ter uma vida melhor. Ou pelo menos todo diabético deveria ter o direito de ser informado que essa possibilidade existe, porque ela é, comprovadamente, a estratégia nutricional mais eficaz na diabetes. E hoje quem diz isso não é só o presidente da Associação Brasileira Low Carb, mas é a Associação Americana do Diabetes que, em 2019, pela primeira vez colocou nas suas diretrizes que low carb é a estratégia que tem os melhores efeitos no controle da glicose e do diabético e a estratégia mais estudada do ponto de vista nutricional no diabetes. Então isso foi uma revolução, assim, essa admissão da ADA, da Associação Americana do Diabetes. É, o diabetes é uma doença complicada porque ela é silenciosa, né? E porque o diabético tem que se comprometer com a sua doença, diferente de outras doenças mesmo, né? E o diabetes tem o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que infelizmente é mais comum também na infância, e o pâncreas é atacado pelo próprio organismo, e essas crianças ou adultos com diabetes tipo 1 têm que sempre usar insulina. Mas no diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida. Ela é uma doença 100% prevenível e que, com low carb, muitas vezes pode ser revertida quando já instalada. Revertida? Revertida. Existe um estudo, foi publicado no ano passado, que mostrou que, com uma dieta cetogênica, 60% dos pacientes diabéticos tipo 2, em um ano já não preenchem mais os critérios para diabetes. Nossa, que forte isso. É forte? Então, não é que todo diabético tenha que fazer low carb, mas todo diabético tem o direito de saber que existe essa possibilidade. Essa questão da informação, a informação é uma moeda, né? Eu acho um commodity, assim, verdadeiramente. No caso do diabético é decisivo, né? Absolutamente. Porque eu já vi muito diabético falar, não, eu não vou comer doce e tal, e comer, sei lá, duas mangas, por exemplo, na minha frente. Eu estava vendo aquilo com uma vontade louca de me meter, mas sem ser médico, só com a experiência de, ao longo desses 40 anos de jornalismo, entrevistar, durante sem censura, por exemplo, foram mais de 20 anos, um médico por dia. Então, você acaba aprendendo um monte de coisa, né? Claro. E você fica com vontade de dizer para a pessoa, né? Você não está comendo essa torta, mas você está comendo manga demais e está quase que equivalente. É muito importante. Então, uma das estratégias que a gente faz com os pacientes diabéticos tipo 2, inclusive com os não diabéticos, mas que querem entender melhor, eu sugiro que eles comprem e usem um monitor contínuo de glicose, que hoje em dia se compra nas farmácias, uma coisa que é aplicada atrás do braço, e que fica medindo a glicose do indivíduo cada um minuto, e pode ser lido com o smartphone. Sim, mas sem picar o dedinho. Sem picar o dedinho. Opa! Gostei do que. Eu não sou diabética, não. Nem tenho certeza. Mas é muito interessante. Porque aí a pessoa coloca aquilo... É interessante que você tem um controle. E ela descobre que uma banana ou uma manga eleva tanto a sua glicose como uma fatia de bolo. Que o arroz integral eleva tanto a sua glicose como o açúcar. Tá certo? Então, todo o carboidrato é digerido em glicose. E o pâncreas ele é agnóstico da origem dessa glicose. O efeito metabólico é exatamente o mesmo. Adorei. O câncer agnóstico foi muito bom. Então, nada melhor do que em vez da gente dizer, a gente mostrar para o paciente. Coloca esse aparelhinho, meça, como carboidrato e veja o que acontece. Hoje em dia, os rótulos dos alimentos trazem muitas informações. Mas a gente também não tem, o brasileiro não tem um bom rótulo e nem o hábito de ler os rótulos. Ainda estamos engateando até na validade. Hoje em dia tem o xarope disso, xarope daquilo, frutose, fruíço, fru aquilo. Isso tudo é açúcar. É, tudo é açúcar. Então, a gente é muito enganado. Por exemplo, molho pronto de salada. Frequentemente tem açúcar. Ketchup tem grande quantidade de açúcar. Ketchup, é. Ketchup tem grande quantidade de açúcar. Nem adianta ser o light, o seu... Então, depende. Como você disse, a leitura do rótulo é importante, mas a leitura do rótulo requer conhecimento. Muitas vezes o fabricante vai utilizar nomes que são nomes pouco conhecidos do público. Então, como você... Eu vou lhe dar um exemplo. Existem iogurtes que frequentemente aparecem com o mesmo pote, o mesmo aspecto estético do iogurte natural integral. Aquele que não tem açúcar, né? Sim. Mas se você experimentar, ele é adocicado. Bom, iogurte natural integral, ele tem que ser azedo no seu paladar. Se ele for adocicado, ele foi adoçado com alguma coisa. E aí aparece ali, sem adição de açúcar. E aí tem uma letra bem pequenininha, exceto aquele contido nos ingredientes. E os ingredientes estão numa letra ainda menor, que nós, depois dos 45, 50 anos, não conseguimos ler. E naquela letra está, por exemplo, suco concentrado de maçã. Suco concentrado de maçã é um nome para açúcar. Está certo? Está dito que é concentrado, não está dito o quão concentrado. Ele pode ser tão concentrado a ponto de ser um xarope que é 80% açúcar, oriundo da maçã e não da cana, mas é açúcar. Então, se usa esses truques de rotulagem, eles não são ilegais. A legislação permite, porque a legislação é cheia de furos. A minha nítida impressão é que essa legislação foi feita para ter furos de propósito, para facilitar esses rótulos enganosos. Nós temos, por exemplo, produtos que são diet, mas são riquíssimos em carboidrato, porque diet é sem açúcar, mas não é sem amido. Então, aquele pudim de morango que você mistura com leite, aquece e faz, que está escrito diet sem açúcar, mas ele é um pudim de maisena, na realidade. Ele é amido de milho. Como é que ele é diet? Porque diet diz respeito só ao açúcar e não ao amido. Então, a Associação Brasileira Low Carb tem um programa que está engatinhando ainda de certificação. Nós pretendemos, aos poucos, começar a certificar produtos que são efetivamente low carb, que são seguros para o diabético consumir, mas também para aquele indivíduo que não é diabético, mas que quer seguir esse estilo de vida, porque se sente melhor, por manter o peso com facilidade. A gente tem que fazer um curso de rótulos, a gente tem que saber identificar que os adoçantes também são ciladas, não é? Porque são uma base de carvão, outra base de não sei do que. Então, assim, existem... Porque não são necessariamente saudáveis só porque são adoçantes. Justo. Existem adoçantes melhores, existem adoçantes piores. O que você considera melhor? Para aquele indivíduo que busca um adoçante de origem natural, temos a estévia, que está bem disponível. Existe um adoçante... A estévia, ela tem um amargo no final que desagrada algumas pessoas. Desagrada muito. Existe o xilitol e o eritritol, que são adoçantes também de origem natural, mas que não têm esse gosto. Eles realmente enganam uma pessoa que comer aquilo ali e não souber que não é açúcar, não vai conseguir adivinhar. Só que são adoçantes mais caros. Os adoçantes artificiais de alta potência tem muito debate, muita discussão. Eu acho que a ciência não está bem estabelecida nesse sentido. Então, eu, por exemplo, não vejo o maior problema com o consumo de sucralose ou ciclamato e sacarina em pequenas quantidades. Se a pessoa quiser adoçar, por exemplo, o seu iogurte ou alguma coisa assim. Mas tem pessoas que preferem não correr o risco de consumir os adoçantes. É, mas aí se tirar, por exemplo, do cafezinho, que é o que as pessoas mais consomem, porque ninguém toma, assim, cinco iogurtes por dia. Mas pode tomar cinco cafezinhos. Se você passar para o café sem nada, já te ajuda. E o café sem nada, vamos combinar, é mais saboroso. Depois que você se acostuma. Depois que você se acostuma. No entanto, eu ainda acho que o adoçante é melhor do que o açúcar. Então, tóxico por tóxico, eu prefiro, especialmente, se o paciente for um diabético, porque o adoçante pode não ser a coisa mais saudável, melhor. Agora, seria um cafezinho sem nada, mas o adoçante não vai elevar a glicemia do diabético. Mas existe uma pegadinha nos adoçantes que eu acho que vale a pena falar aí para o nosso telespectador. São os chamados adoçantes culinários ou de forno e fogão. Ah, muito interessante. São aqueles que vem... Que muita gente usa. Vem em potes. É um pote, sim. É um pote grande, com pó dentro, que se serve, assim, de colher. Aquilo ali é um desses adoçantes de alta potência. Poderia ser a estévia, poderia ser a sucralose, ou esses outros que eu citei. Mas está presente ali 1% do adoçante e 99% de outra palavrinha que a maioria das pessoas não conhece. Maltodextrina. Maltodextrina é uma palavra bonita para amido, que é a mesma coisa que glicose. Então, você está colocando aquilo, achando que está usando uma coisa que não vai elevar a glicose, mas aquilo eleva tanto quanto a glicose pura, porque é 99% pura glicose. E a legislação permite, porque está escrito diet, zero açúcar. Sim, a rigor não tem açúcar. Maltodextrina é um polímero de glicose, é um tipo de amido, mas não é açúcar. Mas o pâncreas é agnóstico, como eu falei. A glicose vai subir igual. Então, tem muita pegadinha. A vida é feita de pegadinhas, a alimentação mais ainda. Por isso que a gente defende um conceito chamado comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida de verdade é alimentos minimamente processados, plantas e bichos. Então, se você comer comida do açougue e do hortifruti da feira, ali você consegue montar uma alimentação saudável. Se você precisar que ela seja low carb ou cetogênica, você vai evitar, digamos, a batata, a banana e a manga. E a batata doce? A batata doce, ela tem amido também. Ela tem um índice glicêmico um pouco mais baixo que o da batata inglesa, mas ela tem bastante amido. Numa cetogênica, por exemplo, ela não entraria, mas numa low carb moderada ela entraria. Mas a comida de verdade, ela tem uma grande vantagem. Ela é honesta, ela não tem rótulos que lhe enganam. Então, quando a gente come uma banana, o gosto doce dela não nos deixa esquecer que ela tem açúcar. E quando a gente come um peixe, um camarão, a gente sabe que aquilo ali não tem açúcar e amido. Agora, quando a gente pega um adoçante culinário, se eu não souber o que é maltodextrina, eu posso ser pego pela pegadinha. Quando você defende a cetogênica, você inclui nela o jejum intermitente? O jejum intermitente é uma estratégia que pode ser usada no contexto da low carb ou não. Então, tem pessoas que não adotam um estilo de vida alimentar específico qualquer, e simplesmente usam o jejum intermitente como uma estratégia ou para manter o peso ou porque se sentem bem, porque algumas pessoas sentem uma clareza mental quando passam um período maior sem se alimentar. O jejum intermitente, ele muitas vezes é falado junto com a low carb porque quem está nos assistindo e já fez ou faz uma dieta de baixo carboidrato sabe que a fome diminui muito. Então, é muito mais fácil fazer o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É pular refeições. É ficar um período maior sem se alimentar. Então, eu posso ter um jejum intermitente que não seja muito longo como, digamos, que eu pule o café da manhã. Então, eu jantei às 20 horas, vou almoçar ao meio dia. Isso é um jejum de 16 horas. É muito mais fácil se eu não estou com fome. Que é uma característica das dietas de baixo carboidrato e da cetogênica mais ainda. Então, ela é uma ferramenta que pode ser usada junto ou separadamente da low carb. Se a gente sair da diabetes, sair do emagrecimento, você acha que uma pessoa como você, que está super magro, na minha opinião, você faz a low carb. Você sente que você vai viver mais, você está envelhecendo melhor. Como é que a gente coloca a low carb e o envelhecimento? porque há umas falácias. Há umas falácias. Você vai envelhecer muito se você fizer low carb ou mais rápido. Envelhecer, se der certo, nós queremos todos envelhecer. Não é se a vida der certo. Vamos começar assim. Bom, eu já tive sobrepeso. Eu peso 70 quilos hoje e já pesei 90. E o sobrepeso, ainda mais a obesidade, são condições crônicas. O que eu quero dizer com isso? Uma pneumonia, por exemplo, é uma condição aguda. A gente trata com antibiótico, vamos dizer, 7 ou 10 dias e depois que a pessoa se curou, ela não precisa tomar antibiótico para o resto da vida. Ela está curada. Bom, a obesidade não funciona assim. Uma vez que a pessoa tenha tido um quadro de obesidade, ela tem que mudar os hábitos e se ela voltar a comer normalmente, ela ganha todo o peso de novo. Isso não é novidade para ninguém que está nos ouvindo. Todo mundo já engordou e emagreceu centenas de vezes. De modo que, por exemplo, para o meu caso, que não tem nenhum problema metabólico, nunca fui pré-diabético, não tenho síndrome metabólica, para mim a low carb é, sim, uma estratégia de manutenção de peso há já oito anos, sem esforço. Alguém diria assim, como assim sem esforço? É que, para mim, comer low carb não requer mais esforço. Eu já estou habituado, eu vou num restaurante, sempre acho boas opções, eu gosto da comida que eu como. Para algumas pessoas... E com o bom gaúcho, o churrasco está incluído na low carb. É, churrasco, é uma das boas opções. Você come carne. Como? Come carne. Não que precise. Então, assim, é possível fazer uma dieta low carb... E ser vegano. E ser vegano é possível, mas difícil é o mais possível. O vegetariano, que inclui, por exemplo, peixes ou ovos ou laticínios, é bem mais fácil. Porque, lembra, o princípio não é, como nós começamos no início da conversa, não é muita proteína, não é isso. O princípio é reduzir o carboidrato. Então, aquele vegetariano... Porque eu posso ser um vegetariano que me alimento bem ou um vegetariano que me alimento mal. Eu posso ser um vegetariano que come... Olha só, pão é vegetal, bisnaguinha é vegetal, doces, vários doces são vegetais. Açúcar é vegetal, batata frita é vegetal. Não é verdade? Então, eu posso ser um vegetariano de junk food ou eu posso ser um vegetariano que vai basear a minha alimentação em nozes, castanhas, amêndoas, saladas, legumes, frutas... cogumelos, cogumelos, e leguminosas, feijões, lentilhas, etc. Então, é possível fazer bem feito ou mal feito. Então, imagina que tem um indivíduo que é vegetariano por opção, mas é diabético e precisa restringir os carboidratos. Ele vai focar suas calorias mais nas gorduras e proteínas de origem animal. Então, ele pode, ao invés de comer as frutas doces, comer aquelas frutas que eu falei que são menos doces. morango, kiwi. Isso, o kiwi, o abacate, o coco. O abacate virou parceiro. O abacate virou parceiro. Na minha infância, o abacate era maravilhoso. Todo mundo comia abacate, batia com leite e açúcar, inclusive. Aí, depois, ele caiu em desgraça. Toda a minha adolescência, minha vida adulta. Por causa da fobia da gordura, que foi uma desgraça. Coitado do abacate. Aí, agora foi resgatado o abacate. Todo feed come abacate. Porque, lentamente, sem muito estardalhaço, o establishment nutricional foi admitindo que foi um grande erro a demonização da gordura. Então, sem que ninguém percebesse, surgiu o conceito das gorduras boas. Que, na realidade, nunca foram más. Mas foram demonizadas por muito tempo. Você perguntou do envelhecimento. Aí está o abacate, aí entra o que mais? O ovo também. O ovo foi demonizado por muito tempo. O ovo foi demonizado. E é interessante, Eleda, porque existe um nome que hoje se fala muito no mundo low carb como o iniciador dessa fobia da gordura. Um indivíduo, um pesquisador chamado Ansel Kiss, um americano. Ele era um fisiologista da Universidade de Minnesota e é o pai da ideia de que você tem que diminuir a gordura na dieta para impedir a doença cardiovascular. Uma hipótese que até hoje muita gente acredita e que os estudos cada vez mais demonstram que não tem nenhuma correlação entre gordura na dieta e doença cardiovascular. Pois bem, o irônico é que o Ansel Kiss, este pesquisador, demonstrou ainda nos anos 50 que o colesterol presente na dieta, especificamente nos ovos, pouco ou nada tinha a ver com o colesterol do sangue. Então o Kiss, ele queria que as pessoas evitassem a gordura saturada na dieta, mas ele não tinha nada contra os ovos. Então, nem mesmo o idealizador da ideia de que gordura faz mal era contra os ovos. Você vê, coitado do ovo, né? E só pra não deixar cair a pergunta do envelhecimento. Porque saiu numa revista na capa esses dias coma macarrão, dieta low carb envelhece. E, claro, né? Imagina que todo mundo começa a me mandar mensagens, WhatsApp, direct, né? E agora, que que é? Que nova pesquisa é essa? E se você for uma chamada de capa numa revista de circulação nacional deve ser um grande estudo em humanos realizado com talvez milhares de pessoas acompanhadas por muitos anos. Qual não é a surpresa quando a gente descobre que o estudo não era em humanos, não era nem mesmo em roedores, era num verme chamado C. elegans, que é um vermezinho que vive no solo, que tem um milímetro de comprimento, que vive em torno de 20 dias. e não foi um estudo sobre low carb. Então o estudo não era nem sobre humanos e nem sobre low carb. Era um estudo que mostrava que o aumento do consumo de proteínas pelo verme esse que vive no solo, cuja alimentação natural são fungos e bactérias E. coli, vivia mais com a restrição proteica. Conclusão, coma macarrão low carb envelhece. Se você não viu o nexo é porque não tem nexo, tá certo? Então, certa vez eu postei no meu blog uma postagem criticando a abordagem que se dá sobre estudos em animais e ali eu comentei, olha só, se nós fôssemos levar estudos em animais ao pé da letra a gente teria que ver o seguinte, como é que a gente engorda uma cabra? Bom, se a gente der pra ela bastante vegetais, bastante capim, a cabra engorda. Conclusão, não coma vegetais, eles engordam? Claro, é uma brincadeira por quê? Porque a cabra obviamente não é um bom modelo pra alimentação humana, porque a cabra é um herbívoro, o ser humano não é. Bom, mas o C. elegans, que é um verme de um milímetro que vive no solo, não é exatamente um bom modelo pra alimentação ou longevidade humana. E a foto que aparecia na revista era de um ovo com bacon. Eles não deram um ovo com bacon pro verme. O verme come e colhe aquela bactéria que tem nas fezes. Isso é a alimentação natural do verme. Então, existe... em conclusão, o ovo e o bacon estão liberados. É, na verdade, o que eu queria salientar... foram inocentados. O ovo com certeza foi inocentado. O bacon, ele é um embutido. Então, assim, ele não vai ser a base da alimentação. E nem é a base da alimentação. E não é a base da alimentação da low carb. Nem do brasileiro. Justo. Agora, ele pode sim ser usado como condimento. E é engraçado porque, assim, as pessoas que não fazem low carb também consomem seus embutidos. Quer dizer, você aí que está nos ouvindo e que não faz dieta nenhuma, de vez em quando não come um salaminho, uma coisa pra comer junto com uma tábua de vinhos, uma coisa assim. Então, é assim que ele aparece na low carb também. Quer dizer, como um condimento. É estranho a gente imaginar que um estilo de vida que faz você perder peso, que melhora a sua pressão, que deixa o diabético, muitas vezes, um ex-diabético, que melhora os seus marcadores, que reduz resistência à insulina, vai fazer você viver menos. Então, é estranho. Talvez, se você for um verme de um milímetro que come e colhe. Você defende ovos no café da manhã, por exemplo? Porque eu acho que a parte mais difícil, vou falar eu acho, porque eu já conversei com muita gente sobre isso, é a parte do café da manhã, na dieta low carb. Porque nem sempre você quer começar o dia comendo ovos. Eu sei que todo médico que defende a low carb defende isso. Mas não é o prazer, porque a gente é brasileiro, a gente queria o cafezinho com pão e manteiga. Os ovos, eles são... Eu sei que você não vai defender o pão, mas você pode dar alternativas para o café da manhã, que não seja exatamente o ovo. É que o ovo, ele é muito versátil, ele é muito prático, ele é barato. Ele barateia a dieta low carb. Ele barateia a dieta low carb. Então, assim, eu posso gourmetizar qualquer dieta. Eu posso fazer uma dieta mediterrânea, ou vegetariana, ou low carb, cara ou acessível. Então, o ovo, o ovo, ele barateia. E é prático, é fácil de fazer. Não precisa de grandes habilidades culinárias para fazer um ovo mexido. Aliás, não precisa de nenhum. Para quem gosta, onde eu me incluo, eu não me importo. Às vezes as pessoas falam um pouquinho da variedade, eu chamo atenção para as pessoas em consultório, inclusive eu digo assim, mas olha só, antes você comia uma coisa diferente todos os dias de manhã, não era o mesmo pão com manteiga todos os dias? Não, comia o mesmo pão com manteiga. Então, quer dizer, a gente pode comer mais ou menos a mesma coisa sem enjoar, se a gente quiser. Agora, claro que existe uma série de outras possibilidades. Primeiro, você falou uma delas, o jejum intermitente, você não é obrigado a comer de manhã. Você pode tomar um café preto. E nem é, muitos do que estão nos ouvindo dizem assim, nossa, que bom, porque eu nem acordo com fome e achava que era obrigado a tomar café da manhã. Porque tem essa crença também de que o café da manhã, como um rei, almoçar como um príncipe já está como um mendigo. É, isso é isso. Tem uma crença. É uma crença, né? Como nós estávamos falando lá, quando o ser humano evoluiu e nós herdamos os genes destes seres humanos, não tinha três refeições fixas, né? Tinha comida quando a caçada dava certo, quando não dava, não tinha. E nós somos os herdeiros genéticos desse povo. E tem o comer com fome também, que é muito importante, né? Comer quando você está com fome. Claro. Em vez de comer, é por comer. Exatamente. Existe toda uma culinária low carb, que é muito interessante. Então a culinária low carb já gourmetiza um pouco a coisa, mas por que não? Dá para fazer um pão com pouco ou nenhum carboidrato, que é aquele pão feito com farinhas alternativas, farinhas de oleaginosas, de amêndoas, de castanhas, de amendoim, de nozes, farinha de coco. Então existe toda uma culinária low carb alternativa. E você acha que pode comer um pão de amêndoas todo dia de manhã? Acho que sim, porque é uma questão de quantidade. Se limita em 50... Ele é um pão mais pesado. 50 gramas de carboidrato na... Normalmente, Leda, assim, o paciente que chega... 50 gramas de carboidrato na dieta low carb, que eu quis dizer. Pois vai depender, né? Aquilo que eu falei, assim. É um atleta que simplesmente está querendo ter uma alimentação melhor e tirar açúcar e farinha da vida porque ele se deu conta que quando ele faz isso ele recupera mais rápido das lesões e rende melhor. Bom, esse sujeito não precisa comer 50 gramas de carboidrato. Pode comer muito. Pode comer 100, 150. Ele vai estar relativamente low carb. Sim, mas a pessoa média... Agora... Que não é atleta. A pessoa sedentária com sobrepeso que quer perder peso, eu acho que 50 gramas para baixo é um bom começo. 50 é o limite. Porque isso permite que o corpo tenha que buscar na gordura uma fonte alternativa de energia porque 50 gramas não é suficiente para ser fonte de energia como glicose. Porque o corpo pode usar glicose ou gordura como fonte de energia. Mas se a gente tirar a maior parte da glicose o corpo vai buscar na gordura que é o objetivo. O objetivo é esse. É. O objetivo é fazer com que essa gordura ao invés de ficar acumulando e nos incomodando seja usada para aquilo que ela foi originalmente criada como fonte de energia alternativa quando a glicose ou a comida não está disponível. Então você acha que se você for fazer as três refeições faça com maior parte de proteína mesmo, né? É, eu acho assim... o carboidrato para uma exceção vamos colocar... Quando você fala 50 gramas ou menos é... Onde é que você colocaria o carboidrato no dia a dia de três refeições? Esse carboidrato ele vai estar presente nos vegetais de baixo amido e nas frutas de baixo índice glicêmico é ali que ele vai estar. Já vai estar algum ali, né? Sim, porque sempre tem. Você perguntou da cenoura por exemplo a cenoura tem um pouquinho de carboidrato o tomate tem um pouquinho de carboidrato os legumes que a gente está comendo tem um pouco de carboidrato se eu vou comer o moranguinho ou mesmo o abacate tem um pouquinho de carboidrato a dieta não é zero carboidrato ela é baixo carboidrato mas os carboidratos vão vir daí quando a gente fala comer 40 gramas de carboidrato não é para a pessoa comer só carne e daí comer 40 gramas de açúcar tá certo? Esses 40 gramas de carboidrato a gente está contando que são aqueles carboidratos que vão estar distribuídos nos vegetais que o indivíduo vai comer Enfim, você acha que açúcar é uma droga mesmo? Ah sim, açúcar seria uma cocaína contemporânea Açúcar eu vejo o açúcar como uma toxina tá certo? Ele é uma coisa que quando adicionada ao alimento não traz nenhum benefício nutricional traz uma série de malefícios documentados desde o lugar onde ela é onde o açúcar entra que é a boca com as cáries passando pelo aumento do risco do diabetes passando por gordura no fígado da estetose que é um problema muito comum e grave hoje em dia está se tornando rapidamente a primeira causa de transplante de fígado no mundo é a gordura no fígado é uma coisa 100% evitável e causada pelo açúcar existe gordura no fígado causada pelo excesso de álcool também mas pergunta para qualquer médico quanto por cento dos pacientes com gordura no fígado que aparece são alcoólatras é uma minoria a grande maioria é pelo açúcar e o que faz na hora que dá uma vontade louca de comer doce se atraca com morango faz uma gelatina ou você odeia gelatina a gelatina eu gosto se é uma coisa esporádica a pessoa pode inclusive porque não se for um doce delicioso como o doce não é religião esporadicamente a pessoa está numa festa de casamento experimentar o bolo do casamento não tem problema no dia seguinte retoma a sua dieta agora como eu estava falando tem a culinária low carb então existe toda uma culinária que permite fazer um moussezinho low carb permite fazer um brownie low carb permite fazer um quindim low carb com xilitol claro que não convém a gente importar todos os maus hábitos que a gente tinha para um novo estilo de vida mas assim respondendo a essa pergunta na cozinha fazendo quindim pudim tudo com xilitol é low carb então parte da mudança de hábitos é uma mudança para melhor é para mudar para mudar para repetir agora por que não se vai ser num almoço de domingo ter ali uma cheesecake low carb que a pessoa pensa assim mas como cheesecake a crostinha é feita com farinha de amêndoas o cream cheese já é baixo em carboidratos por natureza o xilitol é usado como adoçante aquelas frutinhas vermelhas coloca como cobertura e você fez uma sobremesa maravilhosa que quem comer sem saber que é low carb não descobre e pede mais agora me conta uma coisa você cozinha? ah então eu sou um péssimo cozinheiro mas é ótimo estar recebendo então a gente é importante conhecer fornecedores então em todas as cidades em São Paulo então muito mais existem pessoas que fazem fornecem fazem marmitinhas low carb mas não precisa nada disso como eu disse quem quiser fazer bem simplesinho hortifruti açougue e peixaria e a gente tem que terminar alguma hora mas tem uma coisa que a gente tem que falar que é a questão do preço a low carb também muitas vezes é acusada de ser uma dieta não possível para as classes mais pobres vou falar isso porque nos trens nos transportes populares na esquina no engarrafamento tem sempre alguém vendendo bala vendendo biscoito recheado isso é muito barato se você compara com queijo ah que eu não posso deixar de falar de queijo mas eu queria falar dessa coisa você acha viável fazer uma dieta low carb popular barata mais barata vamos colocar nada vai ser tão barato quanto o amido quanto a farinha isso é imbatível só que a farinha cobra o seu preço na sua saúde então você vai gastar no remédio e não é pouco no diabetes tipo 2 os remédios modernos para diabetes aqueles que realmente diminuem a sua chance de ter um infarto aqueles que diminuem a sua chance de ter insuficiência renal custam por baixo 200 300 reais por mês os mais novos custam na faixa de 700 800 reais por mês a insulina custa muito caro e esses remédios mais novos que trazem esses benefícios que protegem um pouco contra insuficiência renal insuficiência cardíaca esses remédios não estão disponíveis no SUS de graça os que estão disponíveis são remédios antigos que não tem os benefícios nesses desfechos então sim o amido ele é imbatível em termos de preço o biscoito recheado é muito barato mas o biscoito recheado cobra o seu preço depois sim mas se você se dedicar realmente tiver a disposição de fazer você pode também com legumes e verduras com certeza baratear a sua dieta eu posso fazer uma low carb com filé mignon ou com salmão selvagem com alcaparras eu posso mas pode fazer com músculo mas eu posso fazer com músculo na panela fazer uma carne assada eu posso fazer com legumes que eu vou comprar na feira legumes in natura são muito baratos os sazonais de acordo com a estação é muito mais barato eu posso usar a carne de segunda até porque a low carb não tem tanto medo da gordura as dietas tradicionais como a gente falou tem essa fobia da gordura tudo tem que ser sem gordura desnatado mas se eu posso pegar uma carne moída de segunda ela é mais saborosa ela é mais barata então a gente tem como fazer e é interessante porque eu vejo um que ideológico nessa acusação porque aquela dieta que é a favorita do zeitgeist presente aí que é o veganismo ela é extremamente cara mas do preço dela ninguém fala é porque está na moda porque a narrativa manda ser vegano experimenta ver o preço dos produtos veganos muito mais caros é verdade muito mais caros para fechar eu vou te perguntar eu sou mineira de origem sou louca por queijo e por pão de queijo mas o pão de queijo não tem glúten talvez ele seja melhor do que o outro e tem receita loucara de pão de queijo a gente nem falou do glúten você é contra o glúten a favor do glúten eu acho que o glúten ele é inflamatório para muitas pessoas não apenas para quem tem doença celíaca que é 1% da população mas para os outros que não tem doença celíaca muitas pessoas quando fazem low carb e portanto tiram glúten porque o glúten está presente aonde? no trigo no centeio e na cevada que são coisas que tem alto teor de carboidrato quem segue uma dieta low carb portanto está tirando praticamente todo o glúten da dieta e frequentemente as pessoas melhoram de doenças inflamatórias crônicas de doenças autoimunes de alergias cutâneas alergias respiratórias então isso pode não estar nos livros mas é uma coisa que se observa em consultório então o queijo em nome dos mineiros os queijos pois então felizmente praticamente todo queijo é baixo em carboidrato muito baixo então o queijo ele não vai ter um impacto glicêmico para o diabético por exemplo consumir um queijo não vai elevar a sua glicose boa que é uma coisa excelente e é uma ótima alternativa para o café da manhã agora o queijo como ele é muito gostoso muito calórico às vezes para quem está querendo emagrecer consumir muito queijo não facilita então o queijo entra sim na low carb ele é usado tanto na culinária para fazer um prato que leve queijo como o consumo do queijo propriamente dito mas aí especificamente para aqueles que estão com dificuldade de perder peso mesmo fazendo low carb o queijo a gente usa mas com controle use com moderação com moderação tá bom muito obrigado obrigado você valeu você ter vindo obrigado a caneca que eu já ia esquecendo e olha só a caneca do canal que eu dou para todos os entrevistados agora está disponível para quem não é entrevistado também o link está na descrição e você pode adquirir a sua caneca esse é o nosso brinde do canal muito obrigado toma um café café pode café pode muito obrigado obrigado a vocês por estarem nos assistindo e até o próximo vídeo